E aí, pessoal, beleza? Vamos voltar aqui com a nossa série do Total War Three Kingdoms, mano. No vídeo passado, a gente tinha dado uma surra no exército do Liu Bial, que era gigante. Só que a gente perdeu o Sanjian, que era o nosso chefe da... da nossa família. O Sanjian falece depois de tentar perseguir os caras na batalha, ele morre. Agora a gente tem essa missão de destruir esses dois caras aqui. O Kaimau e o Huanzu, só que a gente tem esse exército gigante do Liu Bial pra lidar aqui. Então vamos finalizar ele primeiro. Pra não ter que se preocupar com ele. Vitória incontestável, vou só delegar, não vou nem brigar isso aqui. Aê, matou o velho. GG. Dinheiro pra caralho. Matamos dois generais dele. A Lady Wu ganhou no duelo do cara. Cara, renda é melhor agora. Beleza. Esse exército dele já era. Então vou fazer o seguinte. Vou botar um... Vou botar ponto de habilidade nela aqui. Permitindo abalável, moral ao comandar. Disciplina na minha comitiva. Isso aqui é o mais importante. Eu quero pegar isso aqui. Baluarte de pedra. Que eu... Protejo meus aliados de flecha. Isso aqui é importante. Tá. Vamos pra cá então. Esse exército aqui, enquanto ele se recupera... Eu tô com uma renda bem ruimzinha, mano. O exército tá comendo minha renda inteira, mano. Cadê? Despesas. Manutenção de unidades. Caramba. Tá, seguinte. Vou precisar de dinheiro agora. Changsha. Deixa eu ver. Eu posso transformar numa vila pequena, mas eu consumo comida. Aqui eu posso dar upgrade no porto. Ah, vamos dar upgrade nisso aqui primeiro. Renda de campesinato. Não. Vamos dar upgrade no porto, que a gente ganha renda de comércio. E vamos mover pra cá. O que que tem aqui? Ah, eu posso colocar alguém como chanceler. Putz, isso aumenta o salário do personagem. Acho que eu vou colocar... Luzu. Cara. Vou colocar mesmo assim. Beleza, não gasto... É, 162 ainda. Não tem problema. A gente vai levar uns dois turnos pra chegar aqui. E até lá já recuperou bastante as unidades. E eu vou tomar aquele rancho ali do cara. Vamos ver as opções aqui. Rápido. Vambora. Galera, não esquece de dar aquele like e compartilhar o vídeo, tá? É... Tem sido muito difícil atingir gente nova no canal. Ih! Dêmon. Beleza Dong Zhuo foi assassinado Olha só Yuan Shu declarou guerra contra Liu Biao Isso é bom pra mim Liu Xiong contra Yuan Shu Cai mal Garantir de autonomia Dong Zhuo foi morto Que é o tirano O ditador da China Vamos vir pra cá Quantos turnos a gente leva pra chegar aqui Vai levar um turno, beleza Bom, o nosso porto tá sendo construído aqui Nosso dinheiro aumentou um pouquinho Por causa do crescimento, provavelmente Vamos só passar o turno A gente tem que agir rápido Antes do Liu Biao descer com o segundo exército E tentar Olha, Yuan Shu quer que eu reconheça a legitimidade dele Cara, eu vou apoiar ele, mano Esse dinheiro é muito bom E apoiando ele Eu tenho um aliado garantido Ok Lei de Wu Ganhou XP Esse cara aqui também Dano pro exército Cara, eu queria flecha de fogo, mano Flecha de fogo seria uma boa Flecha de fogo é bem aqui, mano Tiro ardente Vamos dar upgrade nisso aqui Vamos ver uns itens que a gente pode Equipar nos personagens Vamos equipar um cavalo melhor na Lady Wu Vamos ver os itens que a gente pode equipar no personagem aqui É Não tem muito Não tem muita coisa que a gente pode fazer Tá, vamos tomar isso aqui, mano O cara não vai ter nem chance, mano Derrota acirrada? Como assim derrota acirrada? Ele tem um exército grandinho O meu exército é muito melhor do que o dele Batalha noturna Batalha noturna não devia impedir ele de receber reforços? Tá, vamos lutar uma batalha noturna? Vamos fazer ele morrer de fome, vai Pra ver se Pra ver se a gente consegue equiparar nossas forças Com o dinheiro que a gente ganhou do cara Vamos dar um upgrade na nossa cidade aqui Putz, vai levar seis turnos isso aqui, hein Esse upgrade não Não vou dar upgrade na cidade, não Vai consumir muita comida Tá, com esse dinheiro aqui a gente termina o porto E guarda, segura um pouco de dinheiro pra Pra próxima O que a gente pode fazer de diplomacia? Facto de não agressão Ui Wanshu Bora fazer Não tem como fazer paz com ninguém E a gente só tá em guerra com o Liu Biao e Ele nunca vai querer paz com a gente Ah, vamos só passar no próximo turno Esses caras vão tá meio com Com menos vida do que agora Eu não quero perder muita unidade nessa batalha Ah, o cara quer... Não Sai fora Ele quer que eu me torne vassalo dele Olha o inverno, hein Puta merda Sal, sal, declaro guerra contra a Ri Opa Posso dar upgrade nessa cidade aqui já, mano Vila grande Vou dar upgrade Não tem problema não Tá Como é que tá aqui? Equilíbrio de poder Olha, vitória pírrica Pô, já vale a pena, mano Vamos iniciar a batalha? Vamos lutar uma batalha noturna Que o inimigo recebe menos moral E não vai receber reforço Bora Vamos ver Mára irá com de Pô... Vamos transient Então Isso Vamos Vá Vá Esse diálogo é muito bom, mano. Esse diálogo entre os personagens é uma coisa muito maneira. Continuar, vambora. Hum, então é em campo aberto. Ok. Vamos colocar aqui nossas armas de cerco bem... Nossa, eu quero que esse cara venha pra cima de mim. Vamos colocar as armas de cerco bem aqui. Eu quero que você venha pra cima de mim, irmão. Acho que aqui tá bom. Tem flash de fogo? Ótimo, vamos colocar flash de fogo então. Ih, todo mundo tem flash de fogo? Ih, todo mundo tem flash de fogo? Tá, beleza. Vamos pegar esses caras aqui. Eles têm formação muralha de escudo, isso é bom. Cadê? Olha, eles têm muralha de escudo, mano. Ó a lanterninha, que maneiro, porque tá à noite. Legal pra caralho. Não sabia disso não. Dá pra cá. Eu acho que a melhor coisa que a gente faz aqui é deixar esse cara aqui no fundo. Não tem por que mover ele. O exército, os arqueiros deviam ficar bem aqui na frente. Pra meter flash no inimigo quando ele estiver vindo. Você vai ficar aqui junto com os cavalos, mano. Acho que é melhor usar ele junto com os cavalos. Bota ele pra cá. A Lady Wu é comandante. Lady Wu não tem que se mexer. Não pode correr. Beleza. Deixar essa investida contra a montaria, isso é bom. Tá. Dois, três, quatro. Tira modo escaramuça. Esse filho é da puta. Bota flash de fogo com esses caras aqui. Acho que tá bom, mano. Vamos iniciar. Estão vindo pra cima, vocês? Estão vindo pra cima. Nossa, eles vão tomar muita flechada. Muito tiro de... Vamos mover pra cá, nosso exército. Nossos cavalos. Deixei chegar no range. Ih, mas vai tomar, hein? Olha só. Eu vou focar os guerreiros lanceiros deles. Nossa, tá morrendo tudo, mano. Tá todo mundo tomando fogo. Nossa senhora, tá morrendo tudo. Vou mirar bem aqui no meio. Nossa, olha o tono. Nossa, cara. Já tem gente fugindo. Já tem gente fugindo de mim. Pifo. Ih, mas vão tomar muito. Vou mirar bem aqui. Nossa, os arqueiros estão arregaçando. Vamos ver os arqueiros pra cá, pra dentro. Pra gente não perder eles. Vamos ver todo mundo pra cima aqui. Os cavalos. Bota a flecha normal. Ok, esses caras aqui não conseguiram fazer nada. Boa, os cavalos estão arregaçando. Por enquanto tá tudo bem. Vou bater nesse cara aqui. Base daqui, maluco. Boa. Tá dando certo. Vamos atacar esses caras aqui com a lança. Ih, já ganhei, mano. Eu mando os cavalos pra lá. A Lady Wu vai matar esse cara aqui. É, o velho tá matando esse maluco aqui na porrada. Ih, não vai matar não. A neve não deixa. A neve não deixa. Ah, tá fugindo já o pessoal. Ah, já ganhamos já. Acabou. Easy, galera. Easy, 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 easy. Finalizar aqui. Vitória incontestável. Ih, flash de fogo, mano. Olha quanto dano deu, mano. Olha quantos matou. 129,99. Roubado, hein? Não deu nem tempo do cara chegar em mim. Já tava todo mundo morto. Aê, carregou. Demora pra carregar? Por quê? Por que será? Será que é porque eu ativei a batalha noturna? Nossa, mas foi um arregaço, hein? Perdeu todo mundo. Só sobreviu esse maluco aqui. Heroísmo. Eu vou ocupar que eu quero esse rancho pra mim. Boa, destruímos o cara. Menos um, mano. É menos um na... Na nossa lista. Lista. Vou dar upgrade aqui. Linha de visão. Superintendência administrativa. Moral comandar. Reposição ao comandar. Deixa eu pensar aqui. Vamos colocar aqui o Autoridade. Quando eu botar ela pra administrar um lugar, ela vai ganhar mais... Ah, vamos reconstruir aqui. Pronto. Tranquilo. Agora a gente tem que ficar ligado no seguinte. O Liu Biao vai descer de novo aqui com o Segundo Exército. Provavelmente. Ele tá ganhando o Yuan Shu. Yuan Shu tem um exército aqui. Tem um outro menor. Liu Biao tem um grande aqui. E tem um cara do Império Han aqui. Tá, o Liu Biao tá com uma ligeira vantagem sobre o Yuan Shu. Eu não posso ajudar ele. Eu vou ter que me preocupar com os vassalos dele aqui embaixo. Se eu subir pra ajudar ele, eu tô fudido. Vamos só passar o turno, então. Ou a gente recruta unidade. Olha, o custo de recrutamento e manutenção é barato. Vou dizer uma coisa. Milícia de Arqueiro. Mais poder. Função. Vou encontrar armadura. Cara, eu preciso de lança pra proteger minhas armas de cerco. Mas os lanceiros são mais caros do que os arqueiros? Porra. É complicado, mano. Ah, deixa o jeito que tá. Na real, não. Eu vou recrutar... 101. Nossa, é muito caro. Pra recrutar, mano. Você é bem mais barato pra recrutar. Vou recrutar dois lanceiros. Lanceiro é bom contra a Cavalaria. Eu consigo proteger minhas armas de cerco com lança. Tá recuperando bem. Taxa de reposição. Personagem e suprimento. Beleza. Em três turnos a gente repõe tudo. Não precisa repor tudo, mas beleza. Carai, por que que isso aqui tá estranho? Vamos lá, rápido. Acho que agora é. Agora vai ao normal. Agora vai rápido. Ok. Agora eu preciso destruir... Eu preciso tomar a cidade de Shang-Chiá. Ali embaixo. Guerra civil. Cara, mas eu tô com muito medo desse maluco descer e... Sair tomando meu exército. Tá, vamos lá. Vamos fazer uma reforma aqui. Custo de construção militar. Defesa. Renda de campesinato. Acho que eu vou pegar isso aqui, mano. Renda de campesinato. Porque agora a gente tem o que aqui? Deixa eu dar uma olhada. Superintendência. Campesinato e comércio. Pode crer. Agora vale a pena. Esse lugar aqui... Tá com... Ah, mas isso aqui no momento... A ordem pública não tá afetando em nada. Beleza. Acho que eu já posso até atacar isso aqui agora, mano. De uma vez. Vambora. O cara vazou da cidade. Ih. Ah, não tem como atacar agora, mano. Vamos fazer isso aqui pra abrir o portão. Vamos botar a batalha noturna. Vamos continuar o cerco. Ah, o cara foi pra lá, mano. O burrão foi pra lá. Próximo turno é nossa, a cidade. Se ele atacar a gente em campo aberto... Ele vai tomar uma surra. Tá, beleza. Vambora. Ah, o Salsal, que é um pacto de não agressão... Em troca do machado de pedra. Tranquilo. Beleza. Eu não quero guerra com o Salsal. Ah, o Liu Bial tá tranquilo lá em cima, velho. Por enquanto ele não desceu. Boa, o cara atacando. Boa. Derrota acirrada, mano. Eu não vou perder essa batalha. Eu não perco essa batalha. Vou iniciar. Minhas armas de cerco vão arregaçar esse cara, mano. Minhas balistas. A vitória é um bruto que logo florescerá. Caramba. Chega as palavras doces à luta. Vambora, então, mano. Tá, seguinte, mano. Ele cometeu um erro, tá? Ele cometeu um erro muito grande. Acho que a gente pode começar bem aqui. Não, vamos começar em campo aberto mesmo. Colocar nossas armas de cerco aqui. Essa direção. Lanceiros aqui do lado protegendo. Os cavalos vão vir com tudo aqui, mano. Bota vocês aqui com o Shield Wall. Bota vocês aqui. Nos flancos. Vem aqui. Lei de 1 no meio. Você aqui atrás. Arqueiros. Desativam o modo skirmish. Você e seus cavalinhos. Fica desse lado aqui da árvore, escondido. Acho que tá bom, mano. Vamos iniciar. Ih, caralho. Deu merda? Ah. A névoa, mano. Tá, vamos... 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 Fazer scout. Com os cavalos. Vamos na frente. Na real, vou mandar um cavalo só. Qual que é o mais rápido? Não tem diferença. Arrumando essa aqui que tem mais vida. Eu não quero ter que ir pra cima dos caras, mano. Vamos ativar aqui as... Projetos de fogo. Vambora. Olha que cavalaria bonita. Bonita é o caralho, né? Não é tão bonito, não. Eu dei uma mexida nos gráficos do jogo. Continua legal, mano. Cadê o exército inimigo? Cadê vocês, inimigos? Venham até mim. Venham até mim. Cadê vocês, mano? Cadê os senhores? Onde estão os senhores? Caralho, não tem ninguém aqui. Ah, estão bem aqui. Olha o exército inimigo ali. Nossa, mas estão bem longe de mim, hein? Tá, é o seguinte. Vamos vir pra cá. Dá pra eu mover meu exército? Sem me prejudicar. Vamos mover pra cá. Boa. Tomara que vocês sejam rápidos, hein? Eles estão parados, mano? Não, eles estão vindo pra cima também. Beleza. Tá, o exército inimigo vai começar a vir pra cima junto com o meu. Vamos acelerar aqui. Eles estão aparecendo ali. Nossa, as armas de cerca que demoram a ficar certinho, mano. Puta merda. Olha a demora que esse cara leva. É pesado, cara. Ué, quem é que tá empurrando as armas? Quem é que tá empurrando as armas de cerca, mano? Elas andam sozinhas. Caralho, que zoado. Beleza. Tá, eles estão vindo. Paciência. Sem medo, sem afobamento. Afobamento. No que chegar no range, eles vão tomar pipoco. Isso mesmo. Isso mesmo que vocês ouviram, pipoco. Tá, já movem pra cá pra frente os arqueiros. Mete flecha de fogo nos cara. Bota todo mundo aqui junto. Ah, estão vindo. Tá chegando no range. Vamos acelerar. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Vai ser a mesma coisa que na outra vez. Os caras vão tomar um monte de balista na cabeça. Vamos mover os cavalos pra cá. Vai, balista. Opa, já tá atirando. Ih, toma. Toma. Oh, sozinho, né? Oh, sozinho. Toma. Toma. Já estão fugindo. Ele quer lutar com a Lei de U, mano. Não, 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 não. Eu não vou duelar com você, seu otário. Tá. Vem pra cá. Corre pra cá. Eu vou interceptar a cavalaria deles com a minha cavalaria. Putz, arma de cerco tá atirando nos meus soldados. Ah, o cara quer duelar comigo? Similar? Não, não vou aceitar, não. Tá, os cavalos meio que não vieram pra cima. Vamos botar as armas de cerco pra atirar. Você atira aqui. Você atira aqui. Você luta com esses caras aqui. Corre atrás de cara aqui. Botar a Lei de U pra lutar. Diminuir a evasão dos caras aqui. E, mano, atira aqui no meio. As duas armas de cerco. Pega esse maluco aqui. É, a gente tá prendendo esses caras bem aqui. A gente tá ganhando deles. Tá. Bota todo mundo aqui. Bota essas armas de cerco pra atirar nesses caras aqui. Bota esses cavalos ali. Nossa, vai morrer todo mundo aqui. Né, já tão fugindo até. Toma. Nossa, cara. Que roubado, mano. Nossa, vocês tão perdendo pra essa cavalaria aqui, cara. Como é que pode? Bota pra atacar aqui. Não. Quase que eu fiz merda aqui. Bota esses caras pra atacar. Ah, já fugiram, mano. Deu certo, deu certo. Infelizmente, eu perdi uma cavalaria. É, vitória. Infelizmente, eu perdi uma das cavalarias aqui. Mas foi vitória. Olha os caras rebandando. Os arqueiros... Os arqueiros foram munição. Mas eles não conseguiram atirar. Porque eles tomaram muito tiro na cara. Easy. A cidade é nossa. Nossa senhora. Olha o tanto que matou as balistas. 203, 281. Caralho, matou muito, mano. As balistas sozinhas arregaçaram com os caras. Mas é aquela história. Balista é boa contra infantaria. Balista não é boa contra... Contra... Como é que se diz? Muro. Cara, as balistas carregaram a batalha sozinhas. E eu só tenho duas delas. Eita, matou o cara. Beleza. Ah, o cara morreu, mano. O general. Sobrou o Huan... O Huan Zhu. Auxiliares obtidos. Eu quero reposição. Aí o cara fugiu. Beleza, a cidade é minha. O Liu Biao não desceu. Tá bom, mano. Vitória pírrica. Cacete. Eu vou ter que lutar esse cerco mesmo? Ah, pera. Vitória incontestável. GG. Não vou nem brigar esse cerco. Batalha noturna resolve tudo. Aí, a gente lutou só com a guarnição do inimigo. Pronto, vamos ocupar. Tá. Vamos ver os itens que a gente ganhou aqui. Não tem nenhuma arma nova. Seguidor. Superintendência administrativa. Não. Esse livro aqui. Autoridade, contentamento. Não. Autoridade dá o quê? Moral pra mim é comitiva. Não, não quero. Dá pra eu andar e matar esse cara aqui? Não, não dá. Tô sem... Sem movimentação. Pô, eu tô recrutando muito... Eu tô recuperando muito rápido os soldados. Então tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos reparar a cidade inteira. Armazenamento de produção agrícola. Gabinete de construção. Cobrança de impostos. Eu vou desfazer isso aqui. Esse gabinete aqui deixa. Oficina comunitária. Renda de indústria. Não, demole isso aqui. Desfaz isso aqui. Pera. Cobrança de impostos. Demoli, porra. Vamos construir outras coisas aqui. E ele tem fazendas, esse cara. Vou precisar daquelas fazendas ali. O Liu Biao quer paz comigo, mas em troca eu vou ter que cooperar com ele? Não. Infelizmente não, Liu Biao. Tá, seguinte, cara. Ih, os caras brigaram, mano. Os generais brigaram e o cara ficou ferido. Puta merda. Caralho, esses eventos são bem filho da puta. Bem aleatório. Tá, seguinte. Vamos fazer esse entreposto mercenário aqui. Ele vai ajudar. Vamos construir de uma vez. E vamos fazer... Cadê? Escolas. Experiência pra toda facção. Mercadão. Alistamento. Prestígio. Vamos fazer gabinete distrital. Aumentar a renda de todas as fontes. Tá. Tem turbantes amarelos aqui. Será que eu consigo atacar esse cara e acabar com ele? A guarnição da fazenda é fraquíssima. Mano, aparentemente eu consigo atacar esse cara aqui. Num turno só, será? É que eu não quero que esses turbantes amarelos tomem esse lugar aqui. Ah, vai levar dois turnos. Fez jogo, filha da puta. Os turbantes amarelos vão tomar esse lugar aqui. Infelizmente. Vamos dar uma olhada. Vamos ver no que que vai dar. Eles fizeram um cerco. Ah, os turbantes ganharam. Ou não. Meu filho Sansei chegou na imaturidade. Pera, mano. Deixa eu pensar aqui. Eu roubo, fico. Opa, peraí. Você upou? Tiro ardente. Ótimo. Cara. Deixa eles acabarem com eles, então. Por que não? Beleza. Deixa os turbantes amarelos acabarem com o cara ali. É, o meu filho mais velho, o Sansei, se tornou o chefe da facção agora. Vou convocar aqui. Superintendência. Ah, não tem muito o que fazer agora. Vamos botar a tarefa aqui. Vamos botar você aqui. É, esse cara vai destruir ele no próximo turno, então não vou precisar me preocupar. Minha missão vai estar cumprida. Meu inimigo vai estar sendo destruído. Ok, formar coalizão. Eu vou aceitar, porque o Yuan Shu é um aliado. Cara, não destruíram o maluco ainda, mano. Eu que vou ter que fazer isso. Fraternidade ou lealdade? Reduz a missão, dependência como administrador. Fraternidade. Leo, fraternidade é melhor. Cara, vou tomar pra mim. Você deram uma olha aí, maluco. É meu. É meu, vou ocupar. Pronto. Exterminei o cara. Beleza, caminho da glória. Crescimento e renda pra todo mundo. Agora tem que destruir Liu Yao, que é um cara aqui embaixo, mano. Nossa, o cara tá lá embaixo. Caralho, vamos passar aqui. Tá, seguinte. Nós temos cargos. Administração. Menos corrupção. Menos custos de construção. Mais renda de todas as fontes. Manutenção de estrutura. Nossa, a mãe dele é muito melhor, mano. Ela é muito melhor como administradora. Vou colocar essa cidade aqui. Ou daqui. Pera, qual cidade dá mais dinheiro? Acho que é melhor colocar ela como administradora daqui, mano. Não, pera. Daqui. Não dá pra colocar ela daqui? Ah, dá. Botar ela pra administrar essa cidade aqui. Que ela... Eu acabei de pegar e eu vou dar upgrade nela. Ah, deixa eu ver aqui um negócio. 153. Putz, a gente tá ficando sem dinheiro. Nosso exército tá custando muito caro. Vamos dar upgrade nisso aqui? Peraí. Vamos dar upgrade nessa fazenda aqui? Não. Agora não. Precisa de dinheiro. Renda de todas as fontes. Renda de comércio. Três turnos. Dois turnos. 23. 8. 1.800. Qual que é a minha maior renda? Campesinato e comércio. Caramba, mano. Vou aumentar nossa renda de comércio, vai. Putz, não. Pera. Comércio é melhor. Vou dar uma olhada aqui. Ah, eu não posso colocar todo mundo como... Renda da indústria. Não, mano. Não tem renda da indústria ainda. Tá, peraí. Alguém tem que ser grande comandante. Putz, que pariu. O custo de recrutamento diminui. Mas... Mas ele vai ter que ter um salário maior. Isso é uma merda. Caramba, vamos só passar o turno, então. Não, eu não vou ser seu vassalo, maluco. Para de encher o saco. Cara quer convidar o cara pra coalizão. Convida. Tem um exército ali em cima, mano. Mas é pequenininho. Ok. E o Anshu tá tranquilo aqui. O Liu Bial tem um exército gigante aqui. Que vai... Que com certeza é uma ameaça pra mim. É. O cara aqui upou. Vou botar isso aqui nele. Renda de indústria. Caramba. Preciso dar uns upgrades. Renda de campesinato. Beleza. Isso aqui vai dar bastante dinheiro. Deixa eu ver. Pacto de não agressão. Será que eu consigo com o Zofu? Não, não consigo. Tá, seguinte. A gente tem um espião, mano. Vamos espionar... Possui vira-casaco que tá disposto a espionar por você. Mas se ele descobrir que eu tô espionando ele, ele pode ficar puto, mano. Ah, não vou fazer isso, não. Tá, seguinte. Tomara que os turbantes amarelos não ataquem a gente. Eu vou tomar esse porto aqui pra mim. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas unidades. Vamos marchar pra cá. Marchar reto pra cá. Os turbantes estão indo lá pra cima. Liberamos uma nova reforma. Vamos pegar mais um acordo comercial, vai. Vamos ver se a gente pode comercializar com mais alguém. Ah, não tem. Precisaria de uma fronteira com a pessoa. Bom, próximo turno, esse porto aqui é nosso. A gente ganha um porto comercial. Tomara que a gente não seja atacado pelas costas ali, enquanto tá andando. Ok, nenhum exército gigantesco do Liu Bial. Qual de surpresa aqui, isso é muito bom. Tá, bom pra água aqui. Próximo turno a gente ataca aqui. Qual que é a guarnição daqui? Beleza. Próximo turno é nosso. 277 aqui. Eu não vou conseguir. Grande excelência. Eu não coloquei ninguém. Caramba. É. Renda da indústria. Cara, eu vou colocar o Hoangai, que é o general aqui. Pronto. 77. Caralho. Vamos convocar conselho, vai. Esteja em guerra com o Rei. Meu Deus do céu. Ergo uma construção de administração de povoado. Puta merda. Tá, depois a gente faz isso. Eu sabia que ia dar merda. Eu posso colocar alguém pra tarefa aqui. Não, pera. O grupo... Não é isso que eu quero. Não tem nenhuma tarefa boa aqui. Esse cara aqui não é uma ameaça pra mim. Minha guarnição daqui defende tranquilo. Um pequeno exército. Beleza, mano. Vamos ver como é que tá a ordem pública mais 5. Vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar um pouco o dinheiro que a gente ganha. Como é que ficam as cidades? Menos 9, menos 1, menos 4. Sem problema. A gente aguenta. Vamos fazer o dinheiro. Vitória incontestável O porto é nosso Beleza Vamos ganhar um porto comercial aqui Ae, mais 500 o dinheirinho Tá, mas agora eu vou fazer o seguinte Vamos diminuir aqui Pronto, 400, GG Será que eu consigo comércio com alguém? Não, infelizmente Infelizmente eu não tenho mais Não tenho fronteira com ninguém, carai Os turbantes amarelos vão me odiar Esse cara tá subindo aqui, mano Ih, ele não vai ser um problema Por muito tempo Poder crescente unifica o sul Eu tenho que descer agora Então eu vou ter que vir pra cá, pra esse caminho aqui Sem problema Eu não preciso conquistar tudo pela frente Eu posso recrutar Acho que tá bom Vamos só passar o turno Não, não vou cooperar com você Ô, louco Ok, eu já posso dar upgrade no porto Olha só Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Eu ganhei alguma coisa? Ou foi o Sensei que ganhou alguma coisa? Acho que foi o Sensei que ganhou alguma coisa Fui ou não? Deixa eu ver Uma lança melhor? Não Um cavalo melhor? Não Um acessório Espera Celestial Equipar nele Contentamento Posso exterminar esse exército aqui Pra eles não ficarem zanzando pelo meu território Acho que eu vou fazer isso Putz, mas eu tô me afastando de uma... Ih, mano Mano, Liu Biao tomou uma mina de ferro ali em cima Caralho, eu vou ter que voltar Eu vou ter que voltar Deixa eu ver Dois arqueiros Dois caras de machado Como é que tá a guarnição aqui? Putz, mano Essa guarnição não vai dar conta Mas não tem problema Será que eu consigo... Eu vou cancelar a construção do porto aqui Será que eu consigo convocar um pequeno exército? Consigo Acho que eu vou convocar um pequeno exército aqui Um pequeno exército de vanguarda aqui O que for mais barato Esse aqui é bem barato Beleza Pra proteger o nosso porto Cara, nosso dinheiro tá muito ruim, mano Caralho A gente tá muito pobre Beleza A gente vai ter que lutar com o Liu Biao O que? O que? Caralho Vou ter como pedir ajuda pra aliado O cara declarou guerra contra mim do nada Cara, agora eu tô numa sinuca de bico aqui, mano Olha isso, cara Tá, seguinte Não, jogo Cliquei errado, mano Ai meu Deus do céu, mano Não Não Vamos ter que voltar um turno aqui Porque eu cliquei errado Puta que pariu Vambora Meu Deus do céu Do nada, mano Roda isso Carrega jogo Carrega, mano Tá bom Carrega jogo Beleza Ok Será que a gente consegue fazer um acordo com esse cara Pra ele não declarar guerra contra a gente do nada? Negociar com ele, vai Vamos negociar um acordo com ele Passa isso dar certo Ok Ouro reforçado de guerreiro E um dinheirinho Ele quer um dinheirinho Ah, eles oferecem um dinheirinho Ok Propor acordo Beleza Pacto de não agressão, então Conseguimos Ah, merda Eu não queria ter feito isso, não Não queria ter feito isso, não Mas tive que fazer Vamos passar Acesso militar Cara, eu não vou te dar acesso militar Sinto muito Desculpa Caramba, chegou o inverno O inverno prejudica, mano Vou ter que aumentar Vou ter que aumentar os impostos aqui Sinto muito Vou ter que brincar de governo Sinto muito Sinto muito aí, jogo Menos 16 Menos 16 Não tem problema Esse exército aqui Vai defender o porto Será que eu me livro Das balistas, mano Ou me livro De algumas cavalarias Aqui Deixa eu pensar Eu podia me livrar De algumas cavalarias Para diminuir o custo do dinheiro Qual que é a mais cara aqui 168, 185 Vou me livrar Dessa daqui Pronto Consegui um dinheiro bom Deixa eu ver aqui Boa Não preciso aumentar O imposto GG Vamos passar aqui Não tem muito o que fazer Até agora O liubial não desceu Eu quero muito tomar Aquela mina de ferro Para mim Para poder ter Uma renda de indústria Opa Ih, mano A morte de Sanse Enquanto caça Você é emboscado Ferido por um grupo De assassinos Uma das flechas Dos agressores Cortou seu rosto E você cai Às portas da morte Caramba Siga a história Sanse morre Ih, mano Perdemos o Sanse Caralho A mãe virou Líder da facção De novo Puta merda Maluco O que você está Fazendo aqui? Vai embora daqui Maluco Porra Vai embora daqui Louco Cara No meu território Mano Vai pra merda Mano O meu aqui Vamos tomar Essa mina de ferro Caralho Caralho Beleza Caralho Que exército Grande ali Influência de comércio Renda de todas as fontes Cargo administrativo Vamos ver Vamos ver o que a gente Pega aqui Renda de comércio É muito importante Vamos pegar aqui Tá, seguinte A gente tá fudido, mano Esse exército aqui Vai atacar a gente Bem aqui Não tem nem como correr Vamos só passar o turno E rezar pra ele não comer Nosso cozinho Por favor Não coma meu cozinho Ah, não 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 Opa Batalha acirrada Oh, louco Galera Então é o seguinte Vamos lutar Nós temos arma de cerco Vai ser uma batalha bem acirrada Tá bom É o seguinte O seguinte O seguinte O seguinte O seguinte Esse meio de mato Esse meio do mato Vai atrapalhar Então move todo mundo Pra trás aqui Beleza Você 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 E você Pra cá Seguinte Você é pra cá Lady Wu Na frente Peraí Pra cá Pra cá Shield wall Pra cá 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 Acho que tá bom Desse jeito, mano Não vou ficar pensando muito Ah lá Beleza Tá Seguinte Fecha De fogo Tira o skirmish mode Eles tão vindo pra cima já Eu vou só passar, mano Só acelerar Acelera 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 Eles tão vindo pra cima da gente Nossa, tá vindo muito cavalo ali Eu vou antecipar os cavalos deles Com a minha cavalaria Isso não vai dar merda Tá chegando no range Tá chegando no range Beleza Eu vou matar cavalaria Com cavalaria E vou matar a infantaria deles Com as minhas Minhas balistas Nossa senhora Toma Toma É muito dano, mano Achei da paca Vai interceptar os caras Vocês Pra cá Nossa, o choque da cavalaria Não, mano Recusa Recusa Ah, eu vou atirar nos arqueiros deles Por enquanto tá dando tudo certo Beleza Tá no cavalo ainda ou tá no chão? Tá no cavalo, beleza Você vem pra cá Meu Deus do céu, mano Ataca aqui Ataca aqui Corre pra cá pra você poder dar flechada Puta merda A mulher atravessou, mano Tá bom Leste flechada aqui Pegar essa mulher aqui Não vou duelar, mano Tá, eu vou atacar aqui Os cavalos Mirando os cavalos aqui Tá dando certo Vem pra cá Boa Os cavalos estão fugindo Fugindo Tá dando certo Beleza Matamos um general inimigo Olha Nossa suposta batalha desastrosa Deu certo Será que eu consigo exterminar Esse cara aqui? Será que eu consigo matar esse maluco aqui? Ele tá a pé Vamos ver se ele morre Vamos ver se ele perde vida Vamos ver se ele morre Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá perdendo vida Tá perdendo vida Tá perdendo vida Tá perdendo vida Só preciso que você morra, mano Se você cair no chão Se você se ferir Você facilita a minha vida Aê, boa GG, galera Vitória acirrada Sete minutos de batalha Caramba As balistas fizeram a festa, né? 422 com 250 Ah, vamos só Acho que a gente não consegue Capturar a mina Logo nesse turno Toma Caralho Beleza Dois morreram Uma renda alta Heroísmo Vamos pegar renda Vai, dinheiro Que a gente tá precisando Caramba, mano A gente só tá ganhando Batalha por causa Das balistas, cara As balistas fazem Uma diferença absurda Tá, seguinte, galera Investir ou não? Eu não quero Desordem pública Tá, seguinte, galera Eu vou tá encerrando Esse vídeo por aqui, mano A gente tem como atacar aqui? Como é que é a guarnição? A guarnição daqui é pesada, hein, galera? A guarnição daqui é pesadona, hein? Tá, seguinte A gente vai encerrar Esse vídeo por aqui, mano Obrigado por terem assistido Caralho, hein? Tá dando tudo certo Por enquanto A nossa campanha, hein? Não esquece de se inscrever E... Dá aquele like Pra ajudar a divulgação, galera Falou! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.